A gente fica apreensivo, né, porque a gente tá o dia inteiro trabalhando, a gente sabe, né, da operação da polícia e da Getópolis, estão todos de parabéns, as pessoas, né, correm atrás, mas, infelizmente, a gente tá a mercer, né, da bandidagem aí, o que a gente quer, na verdade, é segurança. É, tá terrível, até no local de trabalho, a gente corre o risco, né, de chegar e não sair, então, que as autoridades vejam isso, né, dão suporte pra polícia militar pra que dê segurança pra quem precisa, e nós precisamos, nós empresários, nós estamos lá gerando emprego, nós precisamos dessa segurança, né. Nicole, esse flagrante foi no final da tarde por volta das 5h30 na QNO, aqui em Ceilândia. Policiais militares do Getop 30 faziam patrulhamento quando viram esse carro e dentro, três suspeitos. Os policiais ficaram desconfiados, foram atrás, fizeram ali um breve acompanhamento e o resultado dessa ação foi isso aqui, ó, uma pistola 9mm apreendida, arma que pode ter sido utilizada, Marcelo, ontem à tarde em um roubo na ADE de Águas Claras. É, essa é a informação que nós obtivemos aí, em um trabalho conjunto com o pessoal do Getop do 17º, né, e a sessão de inteligência da Polícia Militar, nos informando aí que teria havido um roubo, né, nas proximidades de um banco, né, onde foi subtraído aí da vítima por volta de 7 mil reais. Esse roubo foi por volta das 3h da tarde de terça-feira, história que mostramos aqui no DF Alerta. O roubo foi aqui na ADE de Águas Claras, só que o crime começou a ser planejado no Riacho Fundo. O empresário foi até uma agência bancária e, enquanto estava no caixa, ele só não sabia que ao lado dele estava um comparsa dessa dupla que efetuou o assalto. Assim que o empresário saiu dessa agência bancária, esse criminoso informou os outros dois assaltantes que vieram seguindo essa vítima até aqui em Águas Claras. Pouco mais de 24 horas depois desse roubo, foram presos o Renan de Oliveira, 26 anos, e o Romeu Castalonga, de 22 anos. Você reconheceu o Romeu e o Renan como sendo dois dos três envolvidos? É, reconheci sim. Pelas imagens lá do banco, um dos meninos que estão presos aí, foi o que me abordou na hora que eu chegava à minha empresa, e o outro eu reconheci pela imagem do banco. O terceiro que não está aí, né, que foi o que me abordou com a arma. E pelo que foi apurado, o Romeu foi quem abordou a vítima, foi quem pegou o dinheiro e também o cordão. Ele estava com o comparsa, o comparsa que estava armado, está foragido. Quem estava dentro da agência bancária, que viu essa vítima sacando o dinheiro, foi o Renan. E o Renan tem um detalhe, há poucos meses ele foi preso em Anápolis cometendo um roubo. Sim, o que foi levantado é que ele efetou aí um roubo a uma loja na cidade de Anápolis, subtraindo aí vários celulares. Na ocasião foi preso, detido aí com uma arma de fogo, né, mas já está em liberdade. O carro utilizado pelo trio pertence à esposa do Renan e a situação fica mais complicada para ele, porque a arma estava escondida no câmbio, como ele é o responsável e estava dirigindo, vai ser autuado pelo porte legal de arma de fogo de uso restrito. BF Alerta é muito mais. Conteúdo.